Aleluia, Espírito Santo da Verdade A Bíblia vai dizer em João 8, 44 Nele não foi achado verdade Porque ele é o pai da mentira E quem mente é comparado ao pai da mentira É filho do pai da mentira E o nome dele é Satanás, Diabo Aquele que mente é comparado ao filho do Diabo A Bíblia vai dizer em Exo capítulo 20, os 10 mandamentos Os 10 mandamentos A qual do versículo 1 Deus vai falar Aleluia E Deus falou todas essas palavras dizendo Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que tirei da terra do Egito E da causa da escravidão Versículo 3 Não terás outro Deus diante de mim Versículo 4 Não farás para ti Imagens esculpidas Nem figura alguma do que é em cima do céu Nem debaixo da terra E nem nas águas Não se encubarás diante delas Nem a servirás Porque eu sou teu Deus O Deus zeloso Que visita a iniquidade dos pais Dos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me odeiam O Senhor está dizendo Que ele visita a iniquidade Até a quarta geração Primeira, segunda, terceira Até a quarta geração Deus visita a iniquidade E eu repito e vou frisar novamente neste contexto Porque o avô tem câncer O filho tem câncer O neto tem câncer Os pais, os avós e os filhos É tudo diabético Todo mundo da família tem câncer Tem epilepsia Todo mundo da família é enfermo Porque há uma maldição na sua família E o único quebrou a maldição O nome dele é Jesus Cristo O terceiro é o avô Dizendo a tua palavra Eu visito A iniquidade Da primeira, da segunda, terceira e a quarta geração Daqueles que me odeiam Então quem odeia Jesus? É aqueles que negam a tua palavra É aquele que não serve a tua palavra É aquele que não faz a vontade do Criador Quem odeia Jesus? É aqueles que deixam de adorar um Deus vivo Invisível Para adorar imagens As culturas esculpidas É aqueles que querem adorar demônios É aqueles que querem adorar imagens É aquele que quer ficar na macumba No espiritismo Mas o Senhor está dizendo Eu visito A iniquidade Da primeira Até a quarta geração É por isso Que os pais Os filhos natos Têm a mesma maldição A mesma doença Por quê? Porque não querem Cristo Jesus Não querem saber de Jesus Cristo Só querem viver a mentira Historinhas Filosofias Lendas urbanas Fábula humana Não querem Jesus Cristo Aleluia Glória Não querem se arrepender dos teus maus caminhos Aleluia Não querem se arrepender dos teus pecados Aleluia Você acha que eu estou aqui Igual de maçã Para querer seu dinheiro Jesus Não quer isso Jesus Quer o teu coração E se você falar Jesus Entra no meu coração Porque eu quero mudar Eu me arrependo De tudo que eu tenho feito Eu quero a transformação Senhor Que a tua luz Acre dentro da minha vida Quando você abrir a sua boca E contemplar e dizer Senhor Eu me arrependo De tudo que eu tenho feito Não existe outro Deus A não ser a ti Tu é um Deus vivo e invisível Que ressuscita os mortos Que cura enfermo Expulsa os espíritos malignos E o Senhor vai vir sobre as nuvens Para levar aqueles que tem o Espírito Santo E é levado no sangue de Jesus Oh rapaz Você que está na prostituição Você que está se prostituindo mulher Você que está na macuma No espiritismo Você que está no adultério Jesus está te chamando Te fazendo convite Ele não te condena Ele quer mudar a sua história Você que está na cachaça e na droga Está pela esposa e o marido Jesus está te chamando Está fazendo convite Para arrependimento Mas você que vive Você que vive